Olá pessoal, hoje vou falar para vocês da política no Big Brother Brasil, a política no BBB. O Big Brother Brasil tem a direita, a esquerda e o centrão. Vou explicar para vocês. A direita são os fascistas, aquelas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, fazem merda e depois jogam a culpa no outro, a culpa é do adversário. São esses, são a direita. O Big Brother, a direita, que gosta de dividir todo mundo, dividir a casa para conquistar, são a Karol Conká, que é tipo uma líder, uma deusa, a Lumena, o Nego Di e o Projota. Esses são a direita do Big Brother. Aí vem ali a esquerda, que são aquela turminha que tentam resolver tudo no diálogo, sabem separar o pessoal do profissional, sabem entender, sabem falar e também sabem ouvir. Esses são a esquerda. O Gilberto, a Sara, a Camila e também a Juliette, também ela, podemos colocá-la na esquerda. Aí vem o centrão. O centrão que é aquela turma que fica ali em cima do muro, sabe? Aquele restante, tudo que eu não falei aqui, são do centrão, ficam ali em cima do muro. Quando de um lado está em evidência, a direita nem em evidência, correm para a direita. A esquerda nem em evidência, correm para a esquerda. Ficam em cima do muro, sabe? Está sempre do lado do poder. Se aproveitando sanguessugas, sabe? São sanguessugas. Então é isso aí, gente. Para entender o BBB, é só você pensar nele como política. Direita, esquerda e central. Big Brother Brasil. O Big dos Bigs. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL